Pensa rápido e me responda, por que tem um cano atravessando aqui no meio? Você quer saber por que esse cano está aqui? Isso tem a ver com as técnicas e estratégias para você plantar e produzir orgânicos em abundância. Olá pessoal, eu sou o JK, criador do Método da Agricultura da Abundância e hoje nós vamos falar sobre técnicas e estratégias para você plantar e colher orgânicos em abundância. Então, vamos lá. Então, por que eu coloquei esse cano aqui no meio do sistema? Não é porque nós vamos avançar para o outro lado de lá. É justamente por conta que nós precisamos alinhar as técnicas junto com as estratégias e o consórcio da abundância e os ritmos astronômicos para a gente poder colher e plantar orgânicos em abundância. Então, vamos lá. Então, por que eu coloquei esse cano aqui? Então, a gente observa, tá? Esse canteiro aqui, que nós temos algumas culturas de foco principal. Então, quando nós vamos desenhar o nosso consórcio da abundância alinhado com as técnicas e estratégias, nós precisamos entender quais são as técnicas para o tipo de cultura, tá? As técnicas para a gente poder alinhar com as culturas de foco principal. E uma das culturas de foco principal aqui desse sistema é a cebola, tá? Então, nós temos aqui a cebola. Então, a gente pode ver aqui que a cebola está com a folha bastante exuberante, né? Bastante grande, tá? E está no ponto ideal, tá? E esse é um dos motivos que eu coloquei esse cano aqui, tá? Vamos avançar um pouco mais para a gente poder entender o processo de escalonamento quanto ao processo das culturas e o consórcio da abundância. Vem comigo. Então, estamos aqui na metade do canteiro, tá? A média do nosso canteiro são 50 metros, tá bom? E na metade, nós interrompemos para poder entrar com outras culturas, tá bom? Então, nós temos ali um outro tipo de consórcio, um outro tipo de direcionamento, um outro tipo de técnica, um outro tipo de estratégia para esse sistema de produção. Então, quando nós vamos estar fazendo o consórcio da abundância, nós temos que ter técnicas e estratégias de acordo com as culturas de foco principal, tá? E a cultura do foco da cebola, ela precisa de necessidade hídrica, diferentemente daquele próximo consórcio ali que eu vou estar acompanhando com vocês, certo? Então, como a cebola já chegou no seu estágio total de folhas, agora nós precisamos reduzir a necessidade de irrigação. Então, como essa cebola já chegou no seu estágio vegetativo, 100%, agora nós vamos estar reduzindo a necessidade de irrigação. Então, nós vamos estar molhando um dia sim e outro não, justamente para poder ela direcionar as raízes, justamente para poder ela aumentar o seu bulbo, aumentar a sua cabeça, tá? Então, quando a gente quer produzir orgânicos de abundância, não adianta a gente só querer seguir os ritmos astronômicos, nós temos que seguir as técnicas e estratégias, tá? De acordo com o consórcio da abundância, para poder dar as melhores condições para essa planta. E se, por acaso, você não mantesse, por exemplo, a mesma quantidade hídrica do outro consórcio ali, o que iria estar acontecendo? Aqui você iria produzir só folha, tá? Então, nós unimos aí a técnica, a estratégia, tá? Juntamente com o consórcio da abundância e com os ritmos astronômicos para poder dar melhor qualidade, melhor produtividade. Imagine 25 metros de canteiro de cebola, tá? Tem outros consórcios ali também, tem outras culturas também, que quando a gente olha parece que só tem cebola, mas não, tem um consórcio da abundância também nesse sistema aí, tá bom? Então, imagine 25 metros de canteiro perdido porque você não alinhou a técnica, não alinhou a estratégia de acordo com a necessidade de produção dessa cultura. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Colocar agora uma mangueira Santeno aqui, certo? Para poder molhar apenas a metade do canteiro, certo? Por conta da necessidade hídrica, tá? Então, o ideal seria o quê? A gente vir com todo o canteiro de cebola, tá? Com diferentes fases ou começar pelo fundo, tá? Pelo fundo, que aí a gente vem reduzindo a irrigação conforme a necessidade da mangueira, certo? Mas aí, como a gente precisou estar fazendo esse tipo de consórcio para poder trabalhar nosso escalonamento de produção, nós tivemos alguns probleminhas aí, alguns desafios que a gente não conseguiu avançar em outros canteiros e nós precisávamos plantar aquelas culturas ali para poder compor aí o nosso processo de escalonamento de produção. Foi necessário, então, ter feito essa estratégia, tá bom? para a gente poder estar alcançando o máximo potencial produtivo das duas culturas. E por isso que é importante você estar sempre alinhado com um processo comercial. Por isso que é importante você ter mentores, pessoas que possam estar te auxiliando nesses pequenos desafios que, porventura, pode estar acontecendo na agricultura. Então, nós trabalhamos com a natureza, então, a natureza é extremamente dinâmica, trabalhando com pessoas, pessoas extremamente dinâmicas. Por exemplo, o nosso funcionário adoeceu aí, agora é esse momento frio. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura e tendo um mentor que já tem experiência com foco comercial, pode estar te auxiliando a você poder aumentar a sua produtividade, ter mais eficiência com os mesmos recursos que você tem, tá bom? Então, esse foi o motivo porque botamos esse cano aqui, tá? Para poder alinhar a técnica, a estratégia com o consórcio da abundância. Então, não gastamos mais nada porque nós já tínhamos já todo esse material aqui. Então, foi ajustado justamente de acordo com os insumos e os recursos que nós já tínhamos aqui disponível, tá bom? Agora, se caso não tivesse esses tubos aqui disponíveis, fosse para comprar apenas para esse sistema, já não iria compensar fazer esse tipo de processo, tá bom? Então, tudo é alinhado de forma técnica e estratégia, tá? De acordo com os recursos que você tem. Tanto os recursos financeiros como recursos materiais e recursos humanos. Então, dessa forma, a gente consegue estar elaborando o fundamento RTC específico para você. Então, tudo o que acontece na agricultura para você plantar e colher orgânicos da abundância, você tem que olhar para o fundamento RTC para alinhar as técnicas e estratégias junto com o consórcio da abundância e junto com os ritmos astronômicos. Tá bom? Então, aqui eu mostrei para você um pouquinho dessa realidade, tá? Desse desafio que a gente tem que enfrentar e de algumas formas de a gente poder estar contornando esses desafios. E um dos motivos que tivemos que tomar essa decisão é justamente o processo de escalonamento de produção. Então, se você quer saber mais sobre o processo de escalonamento de produção, que foi um dos pontos para que possamos ter tomado essa tomada de decisão de acordo com esse processo específico, então comente aqui embaixo de acordo com a quantidade de comentários sobre escalonamento de produção. nós vamos fazer um novo vídeo para poder você entender mais sobre como você pode estar fazendo o escalonamento da sua produção. Porque é extremamente importante se você trabalha com foco comercial para que você sempre tenha aí as suas culturas de carro-chefe, sempre tenha aí as suas culturas de foco essencial no seu sistema para que você possa ter garantias de mercado no seu processo. Tá bom? Então, se você quer saber também mais sobre escalonamento de produção, coloca escalonamento aqui de produção nos comentários e de acordo com a quantidade de comentários nós vamos trazer esse vídeo para eu te ajudar ou não. Tá bom? Então comente aqui se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, tá? Comente aqui, se inscreva se você ainda não é inscrito porque aqui sempre temos novidade para poder te ajudar a plantar, a colher orgânica sem abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Eu sou o JTK, criador do Método da Cultura da Abundância. Um forte abraço e até o próximo vídeo.